Olá, professora Calorina Eucalbi, como foi proposto para o trabalho final fazer um texto sobre fazer o texto ou fazer um vídeo, como com a minha voz, apresentando o conteúdo, escolhendo uma das ondas de análise. Poderia apresentar por vídeo ou por escrito. Por mim foi por vídeo. E o conteúdo que estaremos falando hoje é sobre a segunda onda de análise, mas sobre, mais especificamente, sobre a opa de Brock e Franco, que para mim está interligada com o Brasil atualmente, mas isso será explicado mais para frente, mas sem enrolação. Vamos ao que interessa sobre os autores em si. E o primeiro que estarei dizendo é sobre Nigel Brock. Essa obra nada mais é que uma pesquisa elaborada na Inglaterra e nos Estados Unidos, na década de 60 e 70. E sua principal preocupação é a forma de distribuição de oportunidades educacionais. A obra fala também de dois relatórios, que, como parece aí na imagem, sobre o relatório da Inglaterra e dos Estados Unidos. O nome feito pela Inglaterra é o Proudem e o dos Estados Unidos é o Coleman. E a segunda obra que iremos falar é a do Franco. Tem até uma mãozinha aí. Que ele acredita que a escola não é desigual. Algumas podem ser, mas... E que ele vai ver cinco argumentos para dizer dessa escola, por conta que ela não é tão desigual assim. Que foi uma pesquisa que vai falar sobre a escola é boa e eficaz. E que ela não gera apenas desigualdade. Como foi reproduzido por Brock, que usou a teoria da reprodução. A teoria da reprodução é de um outro texto de Marília. Marília que pegou a ideia de Bourdieu, que fala que a escola só reproduz a desigualdade. Podemos dizer isso na nota do Enem, que passa só quem tirou uma média boa. E Franco cita cinco características que tomam a escola eficaz. Ou seja, coisas que precisam ter em uma escola para ser eficaz. E ele usa entre cinco para concluir sua ideia. E essas são elas. Os recursos escolares, como está aí. A organização e gestão escolar. O clima acadêmico. A formação do salário docente. E a ênfase pedagógica. Que veremos uma por uma. E como foi dito, o autor pensa sobre esses cinco pontos. Nos ajuda a compreender que a escola pode ser mais eficaz. O primeiro que ele explica são os recursos escolares. Que nada mais é. Que a estrutura adequada da escola. Ou seja, que é muitas das vezes necessidade da escola escondida por ela própria. E que a escola, isso não afeta a precisagem de alunos matriculados. Podemos tirar uma nota boa ou até mesmo ser aprovado. Se é uma escola não é muito bem estruturada, mas mesmo assim, tira nota boa. Eu botei uns recrutos escolares nas imagens. Como tem que ser a escola organizada. Exemplo, se o indivíduo matricular em uma escola boa. E tem um professor que faz o seu trabalho com excelência melhor. Melhor que outras escolas que o indivíduo já frequentou. É claro que ele vai escolher essa. Que está toda boa. E que passa o conteúdo de bem estruturada. Bem estruturada do que não passa. Já a organização de gestão escolar. É representada pelo diretor. Que é como se fosse um verbo de ligação. Entre o professor e o aluno. E podemos considerar também. Quando o professor não consegue compreender o aluno. O professor vai até o diretor. Explica a situação. E o diretor tenta encontrar a melhor forma. Seja de aprendizagem e entre outras. Ou seja. Esse ponto diz a respeito da forma como a escola é conduzida e dirigida. Já o clima acadêmico escolar é quando há pouco esforço do professor. Que possui dedicação para contribuir para a escola. Mas que seja mais eficaz. Que para que sejam alunos melhor de apresentar. Podemos dizer no ensino médio. Na aula de biologia. Que temos milhões de nomes de planta. De planta. E para a gente aprender melhor. A professora leva a gente para o jardim botânico. Esse negócio aí que tem muita planta para aprender. Por exemplo. Eu acho que no. Lá na central do Rio. Lá no. Tem uma planta lá do Pau Brasil. Quando o professor de vestibular ensinou. A história do Brasil. Ele levou a gente para ver essa madeira. Mas são alguns. Que fazem isso. Por isso que o clima. Clima. Algumas pessoas. Algumas escolas. O professor observa isso. E tenta fazer uma forma diferente. De ensinar os seus alunos. Com ele. Esse fósforo. Para marcar um passeio. No jardim botânico. E contra diversos exemplos de plantas. Melhor. Em outras palavras. O químico andémico. Dira respeito. Ao clima. Do ensino da escola. E quanto os professores. Estão engajados. De darem o seu melhor. Não o pior. Foi errado na primeira vez. Perdão. E. E. Os modelos de organização. São divididas em duas. A primeira seria a seriada. Ou seja. Série. Que vai abrir o desenvolvimento do aluno. E com isso. Na qual. A mais taxa de reprovação. E tem. Que tentam de alguma forma passar. Enchendo de avaliação. Sem querer saber se o aluno aprendeu ou não. E tem a formação salário docente. Que como podemos ver na imagem. Que ajuda o professor a fazer melhor. Por exemplo. Ter material. Para ele dar aula. Como por exemplo. Caneta. Outras coisas também. Varia de professor. E professor. Caneta de quadro. Ter motivação de ser o melhor professor. E além do mais. Ter o salário bom para ele. Como está especificado aí. Na imagem. Do dinheiro. E por último. A ênfase pedagógica. Que ajuda o aluno compreender. Que por exemplo. O livro didático. O tamanho da turma. Para o professor dar atenção. E o número de alunos. Com isso. Pode-se concluir. Que. Como foi dito empígrafe. Era para falar. Sobre o que ocorre no atual momento do Brasil. E falar. Na minha ideia. E com isso. Na ideia. É a seguinte. Que as escolas. Que ficam no polo positivo. Minha ideia é a seguinte. Que tem escolas. Que ficam no polo positivo. Que para mim. É a ideia do Franco. E. Que a escola. Faz total diferença. Na vida do indivíduo. Tanto para os que pertencem. Aos locais de risco. E outros não. E o que o professor. E o que o professor. dá sempre. Dá sempre. Um leque geral. Para todos. Sem preconceito. E etc. E o ponto negativo. É a ideia de bloco. Que para eles. Eles. É a ideia. Da desigualdade. Que é. A escola. Só reproduz. A cultura dominante. Quem é a cultura dominante. É o rico. Se o rico. Aprende isso. O pobre. Também. Aprende. Muitas vezes. O conteúdo. Não se chega. Por causa. Da grade curricular. Que não é. O professor. Que faz. O professor. É obrigado. A seguir aquilo. Mas era para ser. Individual. Por cada turma. Não uma coisa. Única. Entendeu? E a referência. Para acabar. É o uso. Do meu segundo relatório. Que eu fiz. Que eu usei. Para fazer esse trabalho. Espero ter ido bem. Pode parar a gravação. Alô? Pode parar a gravação. Parei. Tchau. 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 E aí